Meu Deus te peço Um alimento para tanta dor Quando meus pais somente ali queriam Lembrar momentos de nosso passado Mas só achar restos dessa história Quanta tristeza nos traz essa hora Saber que tudo já foi derrubado Foi tão difícil encontrar tão pouco Nas referências do que tinha ali Aquele chão nos recebeu crianças Onde também com meus irmãos vivi Nosso pomar que existiu um dia O mato denso ele abafou Eu vi então que a minha alegria Se dissipou e era fantasia Pois tudo aquilo já se acabou Quando meu pai andou nas redondezes Todo ansioso em encontrar sinais Com a esperança que talvez tivesse A alegria por ver algo mais Foi quando no Colonião Vedá Achou fincado um velho morão Marcas que havia de nosso curral E enterrado o coxo de sal Também coberto todo pelo chão Meu Deus te peço que me traga agora Algo remédio pro meu dissabor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Meu Deus te peço que me traga agora Algo remédio pro meu dissabor Algo remédio pro meu dissabor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Eu não pensava que voltaria